Olá amores, a paz do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim mostrar para vocês como eu descasco o alho aqui no Turbo Chef e como faço também a pastinha de alho para usar aí durante a semana nas receitinhas, tá bom? Antes de começar aqui mostrar como que eu faço, tá gente? Eu quero convidar você que está chegando agora, não é inscrito clica nesse nome vermelho abaixo do vídeo, você já vai estar inscrito clica também no sininho para ficar recebendo todas as notificações, né gente? E também deixa o like, é muito importante, compartilha aí o vídeo para o crescimento do canal, tá bom gente? Então muito obrigada a todos vocês e é uma receitinha aqui na verdade não é nem receita, né gente? É a pasta do alho e ensinando como descascar aqui, tá gente? Que esse Turbo Chef também dá para descascar Então aqui eu tenho o meu alho na cor creme, tá? Então eu já deixo já aqui os dentinhos todos soltos, tá? Então agora eu vou descampar aqui o Turbo Chef. Para descascar, gente, a gente deixa com a proteção da lâmina, tá bom? Então quando for para triturar é que a gente tira essa proteção. Então aqui ó, tá a base, encaixo aqui e vou colocar uns dentinhos de alho aqui, tá? Vou colocar no caso quatro dentes Vamos ver, na verdade tem cinco dentinhos de alho e vamos ver aqui o que que acontece Então sempre na diagonal Deixa eu ver aqui como que tá Você vai dando uma olhada aí do seu jeito, tá? A gente pode parar para o alho Vou dar uma olhadinha aqui Ó, gente Já tá soltando aqui a casca bem fácil Ó, não sei se dá para vocês verem no vídeo Mas solta bem fácil mesmo Deixa eu colocar aqui para o lado Vamos soltar no ar com o vídeo Estampo A casca solta bem fácil, tá, gente? Ó, sem dificuldade aqui para tirar a casca Então não precisa você estar o tempo todo com as facas ali, né, gente? Para descascar, então ó Perfeito aqui os dentinhos de alho Certo? Então agora aqui, ó Soltou, ó Bem mais fácil Porque eu vim bem mais rápido, tá? Então aqui, ó Soltou toda a casca, tá, gente? Eu vou até mostrar aqui para vocês Soltou toda a casca, ó Toda a casca Aqui estão os dentinhos todos descascados Então eu vou fazer todo o procedimento com a quantidade que eu vou usar para fazer a pasta do alho, tá? Senão vai ficar muito longo Mas como vocês podem ver Descasca realmente, tá? Então é isso Agora eu vou fazer o procedimento Daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado Então meninas, voltei Todos os alhos estão descascados, tá? Lembrando que agora para fazer a pasta do alho Tenho que tirar a proteção, tá bom? Então aqui eu tiro a proteção A lâmina é bem afiada Coloco, encaixo aqui dentro, tá bom? E venho fazer a pastinha, tá? Gente, eu tenho aqui o tempero caseiro, né? Da linha Bistrô Que é da minha coleção Mas na realidade Eu não guardo pastinha aqui, tá? Aqui eu guardo sachês aí De sazão, tá? Porque, gente Eu acho a minha linha muito linda Para estar escondida na geladeira Então eu faço a pastinha E coloco aqui no modular redondo O menorzinho Tá, gente? Então eu guardo aqui Esse é o modular de 440 ml Então eu guardo aqui Minha pastinha de alho De usar durante a semana, tá bom? Então é isso Vamos para aqui agora Fazer a pasta do alho E uso uma espatulazinha No caso Essa aqui é a pá pra patê, tá? Para tirar daqui de dentro Quando terminar de fazer a pasta Para não arranhar A sua peça, tá? Que é policarbonato Ou então Uma espatulazinha de silicone, tá bom? Então agora eu vou Fechar aqui o meu tubo chefe E vamos fazer A nossa pastinha De alho maravilhosa, gente Muito boa mesmo Vou mostrar pra vocês Para vocês verem melhor Você vai olhando a textura aí Que você quer A sua pasta, tá, gente? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui Ó, gente Como que já tá Ui Nossa, gente Faz parte Ó, gente Deixa eu girar aqui Para vocês verem melhor Já tá assim Dessa forma Mas eu quero mais É... Mais pastinha mesmo, tá? Mais fininha Então agora Então agora Vamos ver Muito útil Para fazer o vinagre Para desfilar um frango Que já esteja cozido Muito bonito É uma coisa fundamental Ajuda bastante A gente vai na bocada, né? Então agora Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Com a espátula Para vocês verem melhor Ó, gente Que maravilha ficou Vou aproximar aqui Para vocês Verem melhor Ó Tá? Se vocês quiserem Mais triturado Você tritura mais Para mim aqui Já está bom Então eu vou passar aqui Tá? Para o redondinho Aqui O modular Modular redondo E vou fazer assim Com todo o restante Tá, gente? Do alho, tá? Depois eu venho Mostrar para vocês Aqui A pastinha do alho Pronta, tá? Lembrando, tá, gente? Não colocar sal Tem pessoas que Vai triturar E coloca o sal Tá? O sal você pode Colocar depois Aqui na pastinha Porque o sal Se você for triturando Se você for triturando Alguma coisa Você sempre Dá uma batidinha Para os que subir Para cima Que tiver com pedaços Maiores Cair E você conseguir Triturar, tá? Então sempre dá Essa batidinha aqui E novamente Você fecha a cordinha Tá? Para não ficar aí Em tamanhos diferentes Tá? Então é sempre importante Triturou Dar a batidinha E tritura novamente Tá bom? Então é isso Vamos ver aqui agora Tá vendo que sobe Para que fica pedaço É importante bater Para triturar Triturar novamente Então vamos lá Vou tirar a proteção Vou tirar a lâmina Aliás, agora Ó, gente E assim ficou Que maravilha de pasta Ó, gente Então aqui Eu vou passar aqui, tá? Toda a minha pasta Essa pasta aqui Que eu faço, gente Dá para passar a semana Aqui em casa Então eu coloco aqui Dá para passar a semana Então agora sim, gente Eu venho agora Tá? Para visualizar bem, né? Então agora sim Eu nesse momento Eu venho e coloco O sal, tá? Então agora sim Eu vou colocar o sal Sal a gosto, né? Você que vê aí A quantidade que você vai querer Eu coloco bastante Você dá aquela misturada Tem gente que já coloca sal Tem gente que já coloca cebola Eu gosto de colocar só o alho mesmo Tá? O alho e o sal Então é assim que eu faço A minha pastinha Ó, gente Ela já fica mais pastosa Assim, ó Depois que você coloca aí O sal, tá? Então o ideal é que você coloque o sal Depois, tá gente? Porque essa umidade do sal Ela vai enferrujando E sua lâmina vai ficando cega E pode realmente vir a enferrujar Então, ó Vou colocar mais um pouquinho Ó Maravilha Aqui está pronto O meu temperinho Tá? Às vezes eu faço mais Hoje eu só fiz isso aqui Tá, gente? Na verdade ainda tem um pouquinho Ali no outro potinho Então Esse aqui O temperinho que eu fiz Tá, gente? E aqui só é agora, ó Tampar E levar à geladeira Tá? Então, amores O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E deixem aí nos comentários, gente Receitinhas que vocês gostariam Que eu trouxesse aqui pro canal Outros tipos de vídeos Enfim Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, tá bom? E minha filha Quer dar um oi pra vocês Dá um oi, filha Ei, gente Tchau, gente Até o próximo vídeo